Saudações, quem fala com vocês é o Phil E galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo de Purgatória, certo? Dessa vez a gente vai fazer o final verdadeiro do Purgatória 2, certo? E pra fazer o final verdadeiro a gente precisa de algumas coisas Primeiro de todos, como eu acho que vocês já sabem A gente precisa das 10 moedas misteriosas E a gente precisa fazer o caminho da Annie Na verdade da Neon Sim, tem o caminho da Annie, da Neon e da Emma Você pode fazer escolhas amorosas com elas, enfim A gente tem que escolher a Neon E aparentemente eu tenho que entregar o laço de fita da Annie pro D001 Eu não encontrei o D001, mas é um demônio Que parece um ciclope, que tem um olho só, uma cabecinha Enfim, a gente vai dar um jeito de encontrar ele Eu não sei como que encontrei ele ainda Mas eu tô com a localização de todas as pedras misteriosas E a única que eu deixei passar Está aqui Na verdade eu já peguei Mas ela tava bem aqui Bem aqui Então É isso, eu deixei a segunda pedra misteriosa passar Eu não tinha percebido A primeira a gente pegou lá no primeiro andar Agora a terceira A gente vai pegar quando A Annie se tornar um personagem jogável A gente vai pegar com a Annie Então Quando eu chegar lá na Annie Como vocês já viram, né O jogo todo Eu volto Beleza, galera Então eu voltei aqui Depois de jogar um pouco com a Annie E eu peguei a terceira pedra Que tava bem aqui Eu esqueci de botar pra gravante De pegar ela Mas enfim A terceira pedra tava bem aqui Agora vamos para a quarta pedra Beleza, galera Voltei aqui Quarta pedra Está bem aqui Quando você começa a jogar com a Annie E entra no restaurante que a Bel vai Está bem aqui Pegamos a quarta pedra misteriosa Falta mais seis Vambora Beleza, galera Voltei aqui Peguei mais uma pedra misteriosa Tava bem Aqui Caso você não se lembre É depois que o D-033 Persegue o Ebel E a Annie salva ele, tá A gente acaba fugindo dele aqui Tudo mais E Beleza A gente pegou a quinta pedra E vale lembrar que Pra pegar a oitava pedra Nós precisamos Entrar nessa sala aqui Que a gente desbloqueou Apertando o botão ali de baixo Tá A gente tem que entrar nessa sala aqui E pegar essa chave Pra pegar a oitava pedra misteriosa Então A gente ainda precisa se livrar Do Ribbon Que é esse daqui A gente precisa se livrar Tem que dar pro D-001 Mano, eu não faço mais uma ideia Onde que está esse bicho Tá Por isso que eu vou Salvar Aqui no primeiro E eu vou procurar Por aí o bicho Porque agora a gente vai Pra sexta pedra misteriosa Bora lá Ok galera Voltei aqui Dessa vez não é Pra pegar Uma pedra misteriosa Tá Isso daqui É essencial Pra fazer a rota Da Niu Certo Do romance da Niu Então A primeira coisa que você precisa saber Pra fazer a rota da Niu Calma Deixa eu ver aqui no site Aqui Quando a Emma Estiver descansando No começo do jogo Tente não falar com ela Mais de 5 vezes Tá Pra você não ver Os diálogos opcionais Da Emma Segundo Essa parte aqui Quando a Emma Encontrar com a N No lar das aranhas Selecione a primeira opção O que se tem de raro Você comer algo Estranho N Ou então A terceira Vocês duas se acalmem Tá Então Você não pode Fazer a do meio Tá Porque esse aqui Vai começar o romance Com a N Então Eu vou colocar A terceira opção Porque Porque eu já escolhi A primeira Então Bora escolher a terceira Vocês duas Precisa se acalmar Agora que eu consigo ver O rosto das duas A N Parece a mesma de sempre Então porque a Emma É a única que parece Tá muito Nervosa aqui Emma Você tá bem? É Eu tô ok Tipo isso Ah Se você tá dizendo Agora Pelo que eu entendi Vocês dois já se conhecem Blá 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 Então Esse aqui é o diálogo Que a gente já viu Pra falar da N E tudo mais Já se conhece Conhecem E a Emma Vai entrar pro grupo Beleza E agora A gente precisa Eu falei errado Eu falei D001 Mas na verdade é S001 Que vai perseguir a gente E depois da perseguição dele A gente vai pegar a sexta pedra Na verdade a gente precisa Encontrar o D005 Tá galera O D005 Eu não sei onde encontro ele Eu não encontrei ele jogando normalmente Eu não sei se ele vai estar preso Em algum lugar Tipo naquele laboratório Lá depois que a gente encontra Com a Neon Mas Eu vou dar uma caçada aqui Tá Vou dar uma caçada Eu tentei procurar vídeos Tá Além de guias Porque eu achei uma guia só Escrita e tudo mais Eu tentei encontrar um vídeo E no vídeo o cara mostra O final verdadeiro Mas eu não mostro Ele encontrando o D005 Então Eu vou dar meu jeito aqui E se não dá certo A gente volta lá na case save E caso você esteja curioso Como eu estou fazendo Para pular o diálogo muito rápido Eu faço Isso daqui Acho que deu para ouvir Sim Eu fico macetando a tecla X Z E Enter Para pular o diálogo mais rápido Isso daqui inclusive É uma tática de speedrun Sim Tem gente que fez speedrun desse jogo E eles ficam apertando as teclas Rapidão para pular O mais rápido possível O diálogo E eu estou fazendo isso Beleza Então a sexta pedra Vai estar aqui Depois da percepção Do S001 Tá Então Ele vai vir atrás de mim aqui E quando ele terminar Eu volto Ok galera Voltamos aqui Vou até dar um save Para vocês verem Que eu estou Há uma hora Jogando aqui mais ou menos Sim Eu estou jogando o jogo inteiro Porque eu esqueci Uma pedrinha Puta que pariu Enfim Vamos lá Aqui está a sexta Pedra Certo Pegamos a pedra misteriosa E agora A gente precisa pegar Um item Que é necessário Para pegar mais uma Pedra misteriosa Lá na frente E bem Galera Aqui na minha guia Está me dizendo Aqui Que tem Calma Deixa eu tirar o volume Do jogo Só para me abrir Aqui Aqui Está falando aqui Que vai ter Uma Uma porta Pequena Com um quadrado Vermelho Na frente Dele Onde Você vai Encontrar Um Grid Map Eu não sei o que é Grid Map Eu tenho que examinar a porta Até eu entrar nela Com a chave Escarlate E pegar o SP Que está no chão Eu preciso disso Desse item mais tarde Vou precisar desse item mais tarde Ok Uma chave Com um negócio Vermelho Não era A chave A porta com um negócio Vermelho Na frente dela Não era a porta Principal Gente Será que era a porta Principal Ou será que era aqui Ah tá Era aqui Tem que examinar Até usar a chave Vermelha Aqui Beleza Eu vou pegar o mapa Vamos ver Beleza Abriu a porta Ah tá A gente já tinha entrado Aqui sim Pegamos o USB Flash Drive E beleza Esses eram os itens Que a gente está precisando Só deixa eu conferir aqui Se era só isso mesmo Beleza Beleza Era só isso mesmo Então a gente pode Prosseguir Para pegar A sétima Pedra misteriosa E além disso Galera Eu também descobri Onde fica O D005 Na verdade Tem uma parte Lá Um pouco mais Para frente Quando a gente Está com a Neon Ainda Perto do Final do laboratório Tem uma parte Que quando a Neon Ela faz Sabe aquela força Que ela faz Para abrir a porta Libera um espacinho Bem pequenininho Assim Quase não dá Para ver Embaixo Aí a Neon Ela vai acabar Comendo carne De alguns Prisioneiros De alguns assassinos E eventualmente A gente vai achar O D005 E ele é Completamente Secreto Então Quando chegar lá Eu vou mostrar Para vocês Mas enquanto isso A gente vai pegar A sétima pedra Então até daqui a pouco E tá bom Galera Na última vez Nessa parte aqui Eu fui Na Ender Primeiro Tá Então eu vou mostrar Para vocês O que vai acontecer Quando a gente for Para a Ema Primeiro Não faço a menor ideia Ainda não vi Mas vamos vir O S001 E saber que era ele Ema Você tá bem? E-Ebel E-Ebel Atrás de você Ok Eu acho que isso saciou A curiosidade De todo mundo Ainda bem Que eu salvei antes Então se você For atrás da Ema Primeiro Você morre Ok galera Então Aqui estamos Mais uma pedra da alma Depois de subir o elevador A gente se encontrar Com a Niu A gente sobe aqui E aqui vai estar A sétima pedra da alma Da Da alma Não É Pera misteriosa E falta só mais três As três Eu acredito que você já sabe Onde que esteja Né Que a gente já viu Mas mesmo assim Eu vou mostrar de novo E Bora Para prosseguir Tá Tem como apertar aqui Na verdade Eu acho que esse daqui A gente ia dar a volta Se a gente for só continuar Indo pela direita Né Porque eu lembro dessa sala aqui Ah Aqui ó É aqui mesmo Beleza Então a gente tem Sete E a gente precisa Falar com a Niu Então Vamos pular aqui Beleza Essa fala aqui A gente já viu também Se mover Não E ao invés De a gente sair daqui Eu acho que eu fui embora Direto Eu não falei com ela A gente vai falar com ela aqui As ambas suas mãos E tentáculos Estão se movendo Insaneamente rápido Além disso Eu encontrei essa coisa aqui Esse é o USB Flash Drive Eu me pergunto Quais dados tem dentro dele Mirar Claro Pega Encontrei um vídeo Quer ver? Por que não? Vamos dar uma olhada Ah É o vídeo da Andy Isso é um vídeo? É da câmera de segurança De um ano atrás Parece que Esse vídeo Não tem nenhum áudio Entendo E a garota na tela agora É você Andy? Vou botar a câmera Só pra fazer isso daqui Entendo Eu vou botar ele pra rodar Vamos ver Então realmente Era esse daqui Que eu não peguei Que eu não vi esse vídeo Esse é o começo Do purgatório 1 A gente deixa O vestido dela aí Pra não sujar de sangue E aí o Oliver Vai avisar do Butcher E vai empurrar a gente Lá pra baixo Ah Então foi isso que aconteceu O Butcher não atacou ele Caramba Na verdade o Oliver Deu o corpo do Lucas Pra fatiar mais ainda Caralho Aquilo era uma Pedra misteriosa? Ah não Aquilo lá era a clava O cutelo Que a gente pega Da hora Da hora Da hora Esse gigante aqui O nome dele é S003 De acordo com o arquivo Ele assassinou 19.700 pessoas Porra E ele foi morto Por alguém Ano passado Adicionalmente Foi o Oliver Que Empurrou a Oliver Naquele buraco Eu não gostei Do que eu acabei de ver Além disso É É incrível Como você sobreviveu Caindo lá Daquele buraco Ele Também Você sabe Quem estava sendo Fatiado E esquartejado Ali Pelo gigante No vídeo Ah entendo Era o Lucas Então quando você descobriu O corpo do Lucas Ele estava Tão desconfigurado Que você não sabia Quem que era Isso faz sentido Dadas as circunstâncias Você pensou Que era o corpo Do Oliver Então Aquele bastado Para pra pensar Após o final do vídeo Eu vi o Oliver Colocar o objeto Na mão do Lucas Eu vi um pouco dele Mas era algo Tipo uma faca de cozinha Não Acho que era um cutelo E ainda está segurando O cutelo também É Bel Sim Eu peguei esse objeto Mais cedo Você quer ele Peguei uma pedra Misteriosa Eu não sei o que é Mas eu vou Segurar ela Só no caso E é isso Pegamos aqui A oitava pedra Tá Então Era só entregar O USB pra ela Eu acabei não entregando Então Realmente só faltou Uma pedra Nossa senhora Não vacilo meu Vacilo Vacilo E bem Agora Eu não sei Porque na guia Que eu estou vendo aqui Mostra só a guia das pedras Do Do D005 Não aparece Então eu não sei Qual vai ser o próximo Se vai ser a pedra Ou o D005 Mas enfim A gente vai descobrir Daqui a pouco Eu volto aí Tá bom galera Voltei E é aqui Que nós encontraremos O D005 Você lembra Que eu falei Pra vocês Que é depois Da Neon Abrir essa porta Aqui Então ela vai Abrir a porta Mais um pouquinho Ok Beleza Agora a gente vai salvar Aqui Caso eu tenha Feito alguma cagada E estão vendo Que aqui embaixo Tem um buraquinho Bem pequenininho Que mal dá pra ver Então é aqui A gente desce aqui Obrigado por essa oferenda Você vai comer isso? Que feição maravilhosa Ok Você não estava comendo Você apenas engoliu O corpo inteiro Com seus tentáculos Sim No entanto Esse homem sofreu muito Dando no cérebro Então não tem Nenhuma das memórias Pra me absorver Nenhum Eu te disse Que você não deveria comer Nada mais de Não deveria comer Mais corpos mortos Ok E aqui é um lugar Que eu não vim Com vocês Fiquei devendo Deixa eu ver Se for mesmo diálogo Ah tá Tá Mesma coisa O cérebro dele também Sofreu muito dano Mas o que ela pode dizer É que ele Fuma muito tabaco Eu acredito que você Chame ele de Smoker Chain Smoker Chain Smoker O que é isso Deve ser alguma expressão aí Maya Ajuda Por favor Ele também não Fazia muito exercício E estava carregando Muitas doenças Caralho Parece eu Tirando a parte Do fumar Em geral Esse homem Tinha um background De equilibriloso Né E ele tinha Muita Muitos processos De abuso sexual Contra as mulheres Que Ou algo Ou algo Entre essas linhas Você não deveria comer Cadáveres No começo No primeiro lugar Não daria uma dor De estômago Ou algo do tipo Beleza Beleza Aqui A gente chegou O D005 Está por aqui Ei Niu Eu sei que Eu provavelmente Não vou querer saber Mas o que é esse lugar? Aparentemente Aparentemente É uma Execution Chamber É uma câmara de execução Talvez esse lugar Era usado Como uma armadilha Ou para Tancar criminosos E demônios Aqui Então Eles iriam sentar E Tipo Curtir a experiência Desse lugar Sabe? As pessoas Precisam melhorar Seus hobbies Ok Estamos chegando Ah Ele aqui Ó O D005 Acabei de salvar E já estou salvando De novo Ei Não é um daqueles monstros? Sim É um demônio D005 Andy Você está bem? E quando você não machuque ele Esse demônio é praticamente Inofensivo Será? Está dizendo que ele é amigável? Bem Mesmo se você tocar nele Vai ficar tudo bem Ok Então Nós precisamos Chegar nele Ele está olhando Diretamente para mim Está me assustando Eu não sei porquê Mas parece que esse monstro Está tentando nos dizer algo Mas Seres que não são humanos Está Meio que fora da área Da minha área De expertise Ninho Você entende ele? Eu consigo Algumas coisas Está dizendo Me dê algo Dê algo? Dê o que? Eu me pergunto Eu não acho que importa o que Apenas Ele quer que você dê algo Para ele O que isso significa? Eu não entendo Que dar alguma coisa Para ele Vai acontecer Se eu dar alguma coisa Para ele Se vai fazer alguma coisa Eu não acho Eu não acho que ele tem Nenhum significado Maior De trás disso Porque ele é um demônio Imperfeito Então por que não Dar algo Para ele? Mesmo se você Colocar assim O que exatamente A gente pode dar Para ele? Bem Eu não preciso disso Mais Aqui Você pegaria Esse mapa Do lado das aranhas E esse pedaço De papel Com 16 quadrados Nele Está olhando Para um pedaço De papel Com fixação Intensa Que assustador Está se perguntando Se você tem Mais alguma Outra coisa Ele quer mais Alguma coisa? Eu não tenho Nada comigo Nenhum O que você está fazendo? Nenhum Amarrou O lacinho Dela Ao redor Do D005 Oh Que fofinho Chega o fato Que ele é feio Para caralho Nenhum Sério O que você está fazendo? Ei Eu não acho Que ele gostou disso A gente deveria tirar Rebel Você está errado Ele está muito feliz Sério Não brinca Eu não posso dizer Se você está feliz Mesmo se você Tentar dizer Ele Isso né Você tem certeza Que você está feliz? Provavelmente Ei Ok Entregamos o lacinho Para ele Uf Então Isso aqui Vai ser uma peça chave Para a gente Fazer o final Verdadeiro Tá Agora Resta a gente Pegar as duas Últimas pedras Deixar a Nenhum Com isso aqui Tá Beleza Falta a gente Pegar as duas Últimas pedras E falar Para a Nenhum Que a gente É Eu não sei a tradução Mas ela vai falar assim I do think Foundly of you Algo assim Tá Então Até daqui a pouco Galera Beleza galera Voltei aqui Mais uma vez E agora A gente vai falar Que a gente gosta Da Nenhum Inclusive aqui Eu não posso Pular o diálogo Muito rápido Porque se eu pular Muito rápido Eu vou apertar A opção errada Sem querer Tá Calma Desvantagem Useless Calma Tá chegando Tá chegando É Bel Yeah Do you like me? I do think Foundly of you Você tem que selecionar Essa opção aqui Para fazer o final Verdadeiro É Eu penso Com carinho em você Depois de tudo Você não foi nada Além de Muito útil E Confiável Desde o começo E você salvou Minha vida Um momento atrás E é claro Eu sempre posso Depender da Nenhum Mas eu me sinto Muito culpado Sendo O inútil Comparado com Vocês duas É Bel Você é Responsável É E pelo menos Eu tô tentando O meu melhor Tenho um pouco De confiança É Bel Não importa O que aconteça Eu não vou deixar Você ou Aene Morrer Enquanto eu estiver Por perto Eu vou proteger Todo mundo Não faça Nada que Tipo Te fosse muito Eu e você É Bel É E beleza A Aene vai sair Aí ela vai secar A roupa Da Aene E agora a gente vai pegar A nona Péda misteriosa Que está aqui dentro Beleza E agora só falta Mais uma Péda misteriosa Quer dizer que Eu não preciso nem olhar Na guia Eu já sei onde que é Ah Merda Eu esqueci Esse bicho Que é Perto da Quando a gente For enfrentar O Oliver Na sala Lá na esquerda Que a gente foi Da última vez Então a gente Então a gente vai lá E por eu chegar lá Eu volto E beleza galera Cá estamos Para pegar A última Pedra misteriosa E agora nós temos Dez pedras misteriosas A gente tem o O item Bonded With New Zero Two Beleza A gente A gente não falou Mais de cinco Vezes Com a Emma A gente tem o Item bonde Com a New Que a gente Precisa Para Fazer o final Verdadeiro A gente tem as Dez pedras Da alma A gente Deu O Lacinho Da N Pro D005 E agora Nos restos É zerar o jogo E é só isso E sim Eu vou ter que Passar daquela Parte Que eu passei Meia hora Lá com a Aranha De novo Mas Vocês Não vão ter Que sofrer Comigo Porque eu Vou cortar Essa parte Para vocês E galera Eu volto Quando a gente Tiver zerado O jogo Certo Então Até daqui a pouco Beleza galera Passamos aqui Do D083 De novo E Agora a gente Pode pegar O final Verdadeiro Ok Vamos pular Esse diálogo Que a gente Já sabe O que vai Acontecer Certo Esse bicho Grita muito Ainda vai explodir Ele Beleza Explodimos O bichão Agora O texto É o mesmo Sério Explosão E quem Poderia Dar o sair Tá Isso aqui É a mesma Coisa Tá Beleza Tava vendo Se tinha Algum diálogo Diferente Ali Mas Não teve Não Agora Que vai ter As cores Diferente Vamos ver Purgatório 2 Os créditos A gente Já viu No último Vídeo Então Talvez Eu vou Pular Música bacana Envolvente Ok Então Eu não sei Se eu vou Precisar Do primeiro Save Ainda Eu acho Que não Mas Por ver As dúvidas Eu vou salvar Aqui no terceiro E sim Eu zerei O jogo Em duas Horas Jogando Direto Rushando Tudo Pulando Tudo Passando O mais rápido Possível Mesmo assim Demorou Duas horas Então Que tipo De reunião É essa Beleza Essa parte Aqui é a mesma Tá Eu vou Pular Um pouco Mais devagar Aqui Tá Beleza Tirou A célula Demoníaca Dela Lobélia Tá Isso aqui É a mesma Coisa Também É impensável Impossível Capital real Qual que é a ideia Sua Tá Vamos mostrar A farmácia Da Niu Que ela produz Com as células Do corpo dela O que ela está Agora Está tudo Tranquilo Ela não vai Deixar eu Fugir Beleza E como a gente pegou O item A feição Da Niu Além de Entregar o laço Lá pro D005 E Pegar as 10 Moedas As 10 Pedras Na verdade Eu acho que aquelas Pedras misteriosas Eram Parte de demônios E eu cheguei A essa conclusão Depois Que a Andy Dá uma porrada No D033 E quando a gente Volta No lugar Onde que ele estava Ele deixa Uma pedra misteriosa Lá Então eu acho Que é Tipo partes De demônios Enfim Dessa vez Na última vez Eu pulei Porque o vídeo Já estava muito longo Tá galera Dessa vez Dessa vez Eu vou falar com as duas Tá Vamos ver Andy Tem tantas perguntas Que eu quero te fazer Mas agora É uma boa hora É difícil Ler o que a pessoa Tá pensando Sem fazer uma Pergunta pra ela Primeiro É mais difícil Ainda no caso Da Andy Que não consegue Falar Eu tenho Que Basear Nas suas No olho No contato Visual Nela Nas expressões Faciais Os movimentos E a respiração Dela É mais difícil Do que parece Você é melhor Do que Metaforano E seria mais fácil Se eu fosse Uma Spare Spare O que é Spare Tá E tiver Poderes telepáticos Ok É isso Ele não quer Falar com ela N1 Sim Eu tenho uma pergunta Onde você Arrumou dinheiro Pra fazer isso N me emprestou N? Ela está cheia De dinheiro Algo assim Parece que sim Hum? Como ele tem Os meios Pra obter Tanto dinheiro E é isso Eu Pulei tão rápido Que eu iniciei A conversa de novo Beleza Então esse era O diálogo Que eu perdi No último vídeo Então Bora lá Ir pro final Verdadeiro Agora Isso não dá certo Porque eu falei Com a Emma Mais de Cinco vezes Nossa Mano Eu vou ter que fazer Tudo de novo Do zero Já está voltando Pra casa Bel Exatamente Eu só estou curioso Sobre o lugar Que a gente escapou Opa Mudou 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 Então Então Eu pensei Dar uma olhada De longe Só pra Tá ligado Pra saber Como é que está As coisas Eu não te culpo Por Não te culpo Eu não te culpo Por estar curioso E também Seria Sábio Checar O que aconteceu Com o D033 Você não acha Que a explosão Foi suficiente Pra matar ele? De algum jeito Eu acredito Que Não seria suficiente Está muito quieto E tem Muitas Notícias Falando sobre isso Também É É muito Como é que fala? Inquietante Você quer ir lá? Que lugar Não está Completamente Fechado Agora Eu não acho Que tem um jeito De entrar Nós não podemos Voltar de onde Nós viemos Mas tem outra Área Nos túneis Tem uma passagem Underground? Underground não Subterrânea Sim Tem Está Debaixo Do distrito Da favela Além da Capital real Eu não sabia Sobre isso Vamos indo? Uma e meia Da tarde Outro beco Da capital real Esse é o lugar? Vamos Vamos indo Agora ela está Dizendo para a gente Seguir ela Como a Neil Sabe sobre esse lugar? Ela não esteve Na superfície Desde ontem De manhã? Então como ela está Familiarizada Com a capital real Mais do que eu estou? Ah bem Vamos indo Ok Vamos embora Climb down Vamos Climbar Downs Ah Não tem como Salvar Beleza Vamos ir atrás Da Neil E da Andy E aí O que vocês tem de bom Para falar aí? Parece que essas portas Estão fechadas Isso é Inesperado A gente não pode Abrir ela de algum jeito? Nós poderíamos Mas somente Se a gente pudesse Encontrar o botão É Eu não vejo nada Que parece Como botão aqui Eu também não Se eu tivesse Minha moradinha aqui Eu poderia forçá-la Infelizmente Já que eu só tenho Minha forma verdadeira E esse corpo de manequim Não tem nada Que eu posso fazer Nesse estado E você, Neil? Então você não pode Fazer nada também As portas Feitas Pela Lobelia São muito Grossas Então Elas não podem Ser destruídas Tão facilmente Mas e aquele monstro O D-033 Ele destruiu Tantas portas O poder e a resistência Desse demônio Está fora da curva Você está certa Sobre isso Então O que a gente faz? A gente volta Para cima? Se não for possível Então a gente deveria Voltar Ele? O que foi? Ah O D-035 É você Ah É o demônio De antes Ele com o lacinho Aqui Ah Que fofo Tinha no fato Que ele é feio Para caralho É o D-035 Parece que ele andou O prédio inteiro Até aqui Sozinho Ah Sério? Então O que ele está fazendo aqui? Eu não tenho ideia Talvez a gente deveria Pedir ele Para nos ajudar Na verdade Eu não quero Perguntar nada Com licença Posso te pedir um favor? Se você não se importar? Essas portas Se recusem a abrir Você poderia ajudar A gente a passar por elas? Ou você sabe Algum jeito De fazer algo Sobre elas? A gente vai Ah Como é que fala? A gente vai ficar Te devendo uma Ei Vamos lá Você realmente acha Que ele vai fazer algo Para a gente? Se acalme O demônio é muito inteligente Com certeza Ele tem algo na sua mente Eu espero que sim Você pensou em algo? Hã? O que está acontecendo? Eu acho que ele está Dizendo para a gente Se afastar O que? O que está acontecendo? O que ele vai fazer? Eu não tenho ideia Talvez a gente deveria Se afastar mais Só para ter certeza Quem sabe O que esse demônio Vai fazer? Ah Poderia ser Exódia Obliterar Caralho Oh my god Meu Deus Niu Do que caralhos Essas portas de linobele São feitas? Não faço ideia Não, não, não De nenhum Que aquela coisa Soltou um raio de energia Eu sabia que estava Ir atirar um Arraio de energia Mas eu não sabia Que era tão poderoso assim Mas Isso Livrou da porta Para a gente Vamos continuar Eu acho que Quando você é um demônio Qualquer coisa serve Obrigado por abrir O caminho para a gente E Aí vai ele Além disso Aquele demônio O D-0-5-5 Não O D-0-0-5 Tá tudo bem Se a gente deixar ele Andar por aí? Por que não estaria? Quer dizer Não é ruim? Não tema O demônio é inteligente Não vai fazer nada Para causar uma cena Ah Se você está dizendo Vamos rebel N Vamos indo Hum Aqui estamos nós O que é esse lugar? Esse lugar é onde As armas demoníacas Foram fabricadas E pesquisadas Então você pode ver Você também pode ver As camas de segurança Que estão Funcionando aqui também Armas demoníacas? N Mostra para ele Me mostra seu machado Qual a diferença Entre o machado Que a N Tem E essas armas? Eu lembro Ver Umas armas Similares No Subterrâneo Me deixe explicar Primeiro de tudo N Você sabe alguma coisa Sobre sua arma? Talvez seja melhor assim Vou falar de forma sucinta Uma arma demoníaca É um instrumento Que contém a intenção Ou propósito Dentro delas Quem reconhecer A sua vontade Vai ser Vai ser garantida O poder de um demônio Então quem quer A arma reconhecer A sua vontade Vai ser concedido O poder do demônio Beleza Além de Eles se transformar Num demônio Num Humano demonificado Eu falo demônio Humanificado Então Minha próxima pergunta É Como se torna Reconhecido E aceitado Pelas armas demoníacas E como Esse machado demoníaco E como Se fizesse Machado demoníaco No primeiro lugar A arma em si É criada Por métodos padrão Mas depois É feita Para beber O sangue De um demônio Tem muitos métodos Além disso Mas Por enquanto Vamos Ir só com esse E O requerimento Para reconhecer Você como Um Wilder É tipo Como se é um Mestre Entre aspas O cara que vai Empunhar a espada Tá ligado Eu só não sei a palavra Vamos ter que fazer O impensável E Isso Isso é Eles devem mostrar A malícia Matando 20 mil pessoas De jeito nenhum Adicionalmente O Alvo De seus assassinatos Devem ser Todos os seres humanos Nada mais vai contar Mesmo se você Ultrapassar esse limite Ainda há chance De arma não aceitar você Nesse caso Então O Empunhador Vou falar Empunhador Minha Empunhador Não pode se tornar Um demônio Ou pelo menos Isso é a crença A crença? Tem pessoas Horrorizadas Que mataram Mais de 20 mil Vítimas Com a Lobélia Mesmo assim Nenhum deles Foi reportado Para se tornar Um demônio Perfeito O que isso poderia Significar? Importa Quantas condições Você Tenha feito Se a arma Não te Escolher no final Então você vai Se tornar um demônio Imperfeito É por isso que Nenhum deles Conseguiu Alcançar a forma Perfeita Tirando seus esforços Além de seus esforços Entendo Então isso explica As suas aparências Grotescas Com isso em mente Eu tenho algumas Outras perguntas E vocês duas N e Nenhum? Primeiro de tudo Como a N É um demônio Perfeito Não importa O quanto Eu paro Para pensar Eu não consigo Ver a N Matando mais de 20 mil pessoas E você Nenhum? Você não Se referiu mais cedo Como um demônio Imperfeito? Então Isso deve Significar que Você matou Mais de 20 mil Pessoas E se tornou Um experimento Uma falha De experimento Um experimento Falho E é assim Que você se tornou Quem você é Certo? Resposta errada Eu não tenho Nenhuma memória Da minha vida passada No entanto Eu olhei nela Enquanto a gente Estava escapando Nos túneis Subterrâneos O computador Mãe Tinha dados Da minha vida Anterior nela Sua vida anterior Você quer dizer Quando você era humana? Sim Junto com o experimento Que me fez Poderiam nos dizer? Sim Na minha vida anterior Eu era Uma garota De 18 anos Naquela época Eu tinha cabelo Preto E eu vivi Numa Vila pequena Longe da capital real No entanto Um incidente Aconteceu na minha vila Um incidente? Sim O que aconteceu? Aquela parte Estava sob Uma fechadura De acesso restrito Então Eu não poderia saber Os detalhes No entanto Eu estou certo É que Que eles foram pegos Pela malícia Malícia Então Aquele incidente Deixou minha família Ser pega Pelas pessoas Que eram do governo E eu fui levada Ao Subterrâneo Ao profundo Subterrâneo Para o final Do purgatório Depois disso Eu fui injetado A vários tipos De drogas E eu fui forçado A tomar elas Meu corpo Teve que aguentar Um grande incômodo De todos os tipos Mentais De restrições mentais Em mim E finalmente Eu fui Injetar Células demoníacas Em mim Células demoníacas? Cada célula Que eu tinha Como humano Perdeu sua função Sua forma Seu papel E sua memória No fim Meu corpo Não era mais humano Mas literalmente Um grande pedaço De carne Tecnicamente Falando Eu deveria ter morrido Naquele ponto Mas de algum jeito Eu ganhei o poder De manipular as células E como resultado Eu consegui sobreviver Então eu comi Copos mortos E Peguei o sangue Do D044 Para adicionar Mais números De células Total Minha Então Eu fui dado Ao codinome D029 Pela Lobélia Isso é tudo Que está escrito No computador mãe Desculpa Te fazer falar Sobre uma coisa Tão difícil Mas eu estou feliz Que você está aqui Com a gente Obrigado Embel E Annie Agora que eu disse Minha parte A gente pode Discutir sobre a Annie Você já está pulando Nessa conversa? Não é como se eu tivesse Alguma outra memória Da minha vida Anterior Então Isso tudo Eu me sinto Como se isso tudo Fosse o problema De alguma De outra pessoa Mas é sua vida Anterior Você deveria Pelo menos Se importar Um pouco Eu Pelo menos Esperava Escutar Algo Tipo Quando eu soube Disso Eu estava Extremamente triste Você não está Com nenhuma Emoção Depois de tudo Na verdade Quando eu vi Essa relação Minha única Reação foi Ah Ok Uou Mas eu gostaria Eu gostaria Muito mais De falar Sobre a Annie Ah Com certeza Faça como quiser Então Como é possível A Annie se tornar Um demônio perfeito Sem matar 20 mil pessoas Basicamente Eu não tenho certeza Quais as condições Lobélia utiliza Para classificar Um demônio perfeito Mas Como ela se tornou Um Talvez a Annie Tenha sido atraída Pelo machado demoníaco Quando ela O alcançou Pela primeira vez Porque Eu acho que Seria impossível Para ela Se tornar Um demônio De outro jeito Ei calma Isso não é um Um pouco Distorcido Ah Mas eu não consigo Pensar em outra Explicação Pense nisso Se tornar um demônio Não pode ser tão simples Quanto o usuário E uma arma Clicando Não entendi A dificuldade Realmente foi Tão baixa assim É assim que a vida é De vez em quando Não é Não Isso não pode acontecer A Lobélia não ia notar Algo Tão simples Como isso Ou Quão chocante que isso seja Eu não acho que eles iriam Ai Isso tá me estressando Bem Talvez a gente poderia Pausar a nossa conversa Por enquanto E focar no que A gente veio aqui fazer Você está certo Eu tenho um tópico Que eu Esqueci completamente É você está certo A gente precisa Checar De onde a gente Escapou né Eu tenho certeza Que você pode ver As camas de segurança Não pode vir O Neil Sim Deixe comigo Vamos ver Se o D033 Ele está vivo Eu aposto todas as minhas fichas Que ele está vivo Hã Você achou algo A senha não está funcionando Que estranho Antes da gente escapar Eu não lembro do código Ser tão complicado assim Parece que As senhas E os sistemas De cada andar Foram mudados também O que isso poderia significar? Você acha que Tem uma terceira pessoa Mexendo neles? E aí você parece Ser o caso O que que Inferno está acontecendo? Tinha uns demônios? O único obstáculo Que estava No nosso caminho Quando o Neil Escapou desse prédio Era o Oliver Num prédio Desse tamanho Eu estava esperando Pelo menos Ver alguns cientistas Ou Empregados Daqui embaixo Mesmo assim Oliver é a única pessoa Que a Lobeli Tinha aqui Então Isso pode significar Que as outras pessoas Dentro da Lobeli Estão acima do solo Não Pode ser melhor A gente não se envolver Muito Nisso Nesse exato momento Eles ainda podem Estar perto Você está certo A possibilidade É inegável Como as coisas Estão agora Não tem nada Que eu possa fazer E eu não tenho Outra escolha Mas E reescrever Todos esses arquivos Num curto período De tempo Apenas Quem A gente está lidando Na mesma hora Na academia Dez juízes Voz de uma garota Então A escola vai Abrir amanhã? Sim É isso mesmo Por favor Cuidado Enquanto você estiver Indo pra casa Eu vou Não sei quem Que é a voz A garota Ah é Amália Eu acho que significa Que está na hora Sim É ela Essa é Amália Gelobélia Falando Eu falei Que o nome dela Era Amália Eu falei Vocês me chamaram De doido Eu falei Eu sabia Sim Tudo está De acordo Com meus cálculos Está certo A emergência Do purgatório Projeto Foi uma completa falha Sim Eu concordo Beleza Entendido Devido a isso Vou desmantelar o purgatório Sobre a capital real E a gente vai abandonar Essa cidade Os dados Remanescentes? Não se preocupe com isso Toda nossa informação interna Foi completamente Apagada Além disso Todas as senhas Foram reescrevidas Inteiramente Tia Noel Ninguém pode manipular Nenhum desses sistemas Sim Entendo Adeus O polícia quer Hum Tenho certeza Que isso atrasou eles Um pouco É Bel Eu vou pegar um pouco leve Com você Eu não informei A hora do escalão Da sua existência Então você vai estar Seguro Por um tempo ainda Eu me pergunto Como você vai se sair Tentando capturar A capital real E como você vai fazer As preparações Para lutar contra a Lobélia Eu amaria Olhar mais De perto O seu trabalho Então Quando você finalmente Chega na Na fase final Dos seus planos Eu vou te levar De volta Para as profundezas Do purgatório Eu vou estar esperando Você lá Até a hora chegar É Bel Final verdadeiro Malícia Sem fim Fim Zeramos Pegamos o final verdadeiro E beleza A gente pode ver Os comentários Do autor Do Nama Vamos ver Obrigado por jogar Purgatório 2 Então o que você achou Do jogo Eu espero que você Tenha gostado Como Falando sobre A sequência Do purgatório Na verdade Ele está trabalhando Nisso Nisso né O jogo O jogo que eu estou Desenvolvendo Atualmente É o The Demon King Castle Conceal Chamber No SRPG Studio Eu não vou traduzir isso Não me pede Para traduzir isso Por favor Por favor Junto Então eu vou tentar Postar esse vídeo Aqui no sábado Talvez eu Consiga postar Hoje mesmo Na sexta Não sei E amanhã No sábado Não no sábado Não dá para me Postar um sábado Mas dá para me Postar lanchando Comendo um pastelzinho O que vocês acham? Fazer um lanchinho À noite Mas enfim Galera Esse vídeo está ficando Por aqui Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Certo Não esquece de deixar o like Compartilhe o vídeo Se inscreve aqui no canal Ative o sino E comenta aqui embaixo Se você quer ver os outros jogos Do Nama Tirando o purgatório E é isso galera Eu estou ficando Por aqui Falou